Música Quer ultra velocidade e a melhor conexão de internet? Vianet Fibra, 400 MB por R$ 99,00 por mês. E você ainda leva incluso ao Combo, TV por assinatura e Watch Brasil, Vianet Telecom. Aqui no Bistrô Natural nós fabricamos para você todos os dias pães, doces, salgados, tortas e bolos. Todos sem glúten e sem lactose. E muito mais. Tudo isso aqui no Bistrô Natural. Música 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 Pra quem procura estofados com conforto de verdade, viu quem é o lugar certo? A maior variedade, do clássico ao moderno, para o quarto, pra sua sala de janta, onde está? Estofados Vilquins, o melhor para o seu lar. Cuidamos bem de você, Vilquins é o seu lugar. Estofados Vilquins. Venha para o De Paula Restaurante e Marmitaria, provar o bom sabor da comida caseira com atendimento que você gosta. Cardápio variado todos os dias e aos sábados a deliciosa feijoada do De Paula. Música Saboreie todos os dias no restaurante ou no conforto da sua casa. De Paula Restaurante e Marmitaria E aí gente, tudo bem? Estamos de volta na TV Interativa, Vianet TV e também nas nossas redes sociais com Dona Mariana. Mariana, seja bem-vinda. Está maior a Mariana hoje, hein? Obrigada, de salto, né? E está vestindo frágil? Estou vestindo frágil. Estou bem, vamos lá então, ó. Como é que eu vou chegar em casa depois desse assovinho aí, hein, galera? Ô Lu, por que da voltinha? Me explica. Tem história. Bom, a voltinha era assim, era uma brincadeira que nós fazíamos anos atrás, na época do programa Conexão, que era o meu programa de Uditor. Então quando tinha alguma moça assim, bonita, alguma participante dela, a gente fazia dar uma voltinha. E a galera adorava a história, dar uma voltinha inteirinha. Isso, muito bem. E aí, Mariana? Uma semana inteirinha bem intensa, muito trabalho, né? Hoje, é, essa semana foi bem trabalhosa. Como hoje tem jogo da Seleção Brasileira, nós estamos antecipando o melhor da semana, porque a gente vai parar de trabalhar para ir torcer pela Seleção Brasileira, lá na bodeguinha do chefe Lê, no Demetrius. É bom demais, né? Eu adoro lá, tem tudo do bom e do melhor. Quase não come essa pessoa aqui, né? Nem um pouquinho. Só tem uma pessoa aqui em Medi-Janeiro que se alimenta, se alimenta, mais do que Dona Mariola. Você já ouviu falar do Tanner? Não. Tá bom. Olha que os dois ali iam fazer uma briga feia, né? Quem que ganha? Brasil ou Camarões? Detalhe, o Brasil vai jogar com o time reserva. Ganha de Camarões? Ganha, né? É obrigação, mesmo com o time reserva, ganhar de Camarões. Muito bom. Você faz a chamada, além de fazer matérias, você faz chamadas para as nossas redes sociais. Teve alguma matéria dessa semana que você gostou mais ou todas foram muito boas, Mariana? Todas foram muito boas. Então, vamos lá. Hoje, sexta, amanhã. Claro que é sábado. Amanhã tem a invasão dos Papais Noéis, que a gente vai estar lá também. E às oito horas da manhã, nós estaremos no ginásio de esportes. Vai começar o Paranaense, de futsal e de vôlei de areia, para a galera aí dos surdos. Então, nós estaremos muito bem representados com os amigos da MESF e a gente vai para lá também. Melhor da semana, beleza? Beleza, melhor da semana. Vamos lá. Antes de começar a nossa atração desse bloco, beijos e abraços para os meus amigos de Veracruz do Oeste. O saudade que eu tenho da minha adolescência, né? E desses irmãos. Não são amigos, são irmãos, tá bom? Beijos e abraços para o Rude Bas, meu primo aí de céu azul, que tem uma família linda. E o filho do Rude. É goleirão, velho. É, muito bem. O Rude, a hora que ele estiver disputando mais algum outro campeonato, e bom campeonato, como ele tem disputado e fechado o gol, você me avisa que a gente vai para lá fazer matéria. Independente se for em céu azul, se for em outra cidade, a gente vai acompanhar essa nossa garotada, tá bom? Muito bem. Vamos lá então. 50 anos de ferragens medianeira. É ferragem medianeira, né? Muito bem vividos e muito bem comemorado. Na sexta-feira nós estivemos lá para fazer parte da comemoração com você, que esteve lá com o Milton e família Ávila, comemorando os 50 anos. E foram sorteados mais de 50 prêmios. Dani, chegou o grande dia, né? Chegou o grande dia. Nós estamos mais que felizes e também muito satisfeitos, porque os nossos clientes são parceiros mesmo. E a gente tem uma boa parte aqui representada. E essa festa é para eles, né? Eu acho que a loja só existe e só é o que é hoje. A gente deve aos nossos clientes. Bom, a gente começou as entrevistas mais cedo para ocupar a luz do dia. Daqui a pouquinho a festa entra por noite adentro, né, Dani? Então, olha, quem constrói, quem reforma a sua casa, quem embeleza a sua casa, hoje está aqui, né? Está aqui. E nós temos muito industriais aqui também, né? A manutenção de medianeira é muito forte, né? Eu acho que a gente tem uma área industrial muito valorosa em medianeira. E esses são os nossos clientes, né? E a gente tem preço bom para isso, quantidade e qualidade de produto para isso, né? Por isso que a gente tem... Hoje a gente atende a região toda. Bom, são 50 anos, né, Dani? São parceiros de uma vida inteira, claro. Uma vida inteira. Nós temos clientes muito antigos mesmo. A gente tem... Comentou até no... Nossa casa, né? Que tem uns clientes que ainda assinam na notinha, porque é cliente que a gente tem há muito tempo, né? Então, isso não tem preço, né? É muito valoroso para nós. Hora de comemorar agora. Hora de comemorar. Tomar um choppinho. Então, os nossos clientes estão aqui também com a gente e a gente quer comemorar tudo isso com eles. A Luísa é a neta mais nova do seu cliente. Sim. Daí tem mais um netinho, né? Tem. Bom, está cheia de orgulho do vovô? Sim. Está de parabéns ele. Aham. Quer dar parabéns? Para ele manda um parabéns. Parabéns, vô! Ana, hoje é dia de cumprimentar teus pais por essa história tão bonita. 50 anos, não é qualquer empresa que constrói tanto em tão pouco tempo, porque 50 anos para uma empresa é pouco tempo. E o legado do teu pai já é muito grande. Já é. A gente só tem a agradecer por tanto tempo estar aí no mercado e tantas pessoas que gostam de estar na ferragem, os clientes, os amigos, tanto que essa festa está tão bonita agora. E eu quero parabenizar principalmente aí meu pai, a Dani e minha mãe, que sempre estiveram à frente da loja, cuidando com tanto amor e carinho por essa loja. E essa conquista vem de toda a família, mas em especial a eles. Mais sucesso e vida longa sempre. Vida longa sempre. Que Deus abençoe, guarde e cuide eles com muito carinho. Viva a ferragem de Belém! Bom, senhor, chegou a hora de comemorar esses 50 anos e eu acredito que o senhor, como toda família, estão bem felizes porque teus clientes, os teus melhores amigos estão aqui hoje. É, a gente tem que só agradecer, agradecer a Deus por a gente ter chegado até aqui, né, com essa clientela que nós temos hoje, que incentiva sempre nós. E a minha família também que está lutando lado a lado aí no dia a dia do comércio e tudo. A Dani também que é meu braço direito aí que está sempre me ajudando e fortalecendo aí. Na hora que dá uma baqueada aí, ela também levanta a moral aí. Nós seguimos junto aí. Junto, né? Como a gente falou nos programas, é assim mesmo. Uma família empreendedora, uma equipe muito boa. É, eu tenho uma equipe de pessoal que trabalha aí, uma equipe muito boa. Hoje eu tenho os meus pessoal aí que é colhido de dedo. Eles, um atendimento especial para os clientes, tem uma clientela muito boa. Além de clientes, são amigos hoje, né? São todos amigos. Viram a família, né, senhor? Viram a família. Eu acredito que tem muitos dos meninos que estão aqui hoje comemorando que são teu clientes. O senhor viu nascer, né? São meninos ainda, né? É, a gente brinca muito, né? Porque a gente, assim, vira mais do que uma família, porque está todo dia ali junto. Então, vira uma coisa que a gente tem uma intimidade, fica uma intimidade grande com eles, né? Então, a gente brinca, a gente caçua, a gente faz de tudo aí e leva tudo numa boa. Tem cliente que é mais do que um irmão, porque a gente, está convivendo com eles aí. E mesmo os meus pessoal aí que trabalham comigo no balcão aí, a gente tem uma amizade muito boa, graças a Deus. A nossa equipe é muito boa aí, que a gente se entende bem sempre. Que legal. Bom, agora é a hora de comemorar, então, né? É, vamos comemorar e agradecer muito ao nosso cliente, que é a alavanca do nosso trabalho, do nosso comércio. Sem o cliente, nós não vamos a lugar nenhum, né? Nós temos que agradecer a todos eles, que a gente poder chegar até aqui, né? Está aqui o culpado de tudo, o seu Beto. Seu Beto, bons pais fazem bons filhos, os filhos trazem bons netos e vêm os bisnetos. Acredito que o senhor está realizado e feliz. Não, graças a Deus. Nós estamos vivos, estamos lutando e queremos ver a solução do Brasil, para a nossa pátria amada, né? Que está sempre de envolvimento. A Muriel, que a gente tanto fala nos programas, né, Muriel? Que orgulho dessa família, que gera tantos empregos e bons amigos aqui na cidade. E comemorar 50 anos hoje. Que dá um abraço enorme para o teu pai, para a tua mãe, por pegar a loja aqui já com alguns anos. Mas quantos empreenderam nesse ano todo? O tempo todo? Então, eu me encho de orgulho para falar deles, né? Hoje de manhã ainda fui fazer uma mensagem para o meu pai e comecei a lembrar do quanto era difícil esse começo. Meu pai, com pouco estudo, muita vontade, muita determinação e vontade de fazer funcionar um negócio que ele desconhecia, não sabia nada desse ramo de ferragem. E graças a Deus, hoje eu vejo a prosperidade dele e da nossa família, graças ao bom trabalho, à determinação e a força e a garra do meu pai e da minha irmã, né, que estão à frente da ferragem medianeira. Quando eu entrevistava ele agora há pouco, ele ficou emocionado. Isso é muito legal. A gente se emociona, né, porque são 50 anos, 36 anos da ferragem medianeira na mão da nossa família, né, e a gente sabe como foi o começo, ver a Daniela com 12 anos, que hoje é uma criança na época, né, já começou a trabalhar com o pai. Então, assim, a gente sabe toda a dificuldade que foi, principalmente quando você entra num negócio que você não conhece absolutamente nada, né. Bom, parabéns hoje, né, Boriel, pra você também e mais sucesso e vida longa. Muito obrigada, obrigada a todos os nossos clientes, nossos amigos, nossos colaboradores, a todos que já passaram pela ferragem medianeira e que vêm todo dia, né. É uma alegria poder comemorar, comemorar com a nossa cidade. Nós somos filhos de medianeira e torcemos pra que a cidade prospere, o nosso país prospere e que nós possamos estar sempre nos desenvolvendo e desenvolvendo as pessoas que trabalham com a gente. Bom, como eu falei com a Dani agora, né, Dona Alita, agora é a hora de comemorar esses 50 anos. Verdade, a gente tá muito feliz, bem realizado, né, porque não é um dia nem um ano, né, são 30 anos que nós estamos administrando. Ferragem medianeira faz 50 anos, porque nós compramos, já era uma loja que já existia na cidade, né. Então, junto com a gente, que a gente começou, faz 30 anos mesmo. Que maravilha. Ó, tá batendo um ventinho gostoso agora, que contou esse calor e o pano veio pra cá e pra lá, e a gente tá segurando, tá bom? Então, falava com a Dani agora por primeiro, tem gente que já é cliente de vocês, é uma vida praticamente inteira aqui. Eu vejo jovens aqui que são aqui hoje, que trabalham, que compram aqui, são clientes que são muito mais novos do que a Ferragem, né? Verdade, até tava comentando com alguns aí que não lembravam, não lembra do primeiro proprietário que hoje já é falecido, né. Mas, os jovens, realmente, assim, não lembra da nossa raiz, né, que nós começamos lá na Avenida Brasil, né, do lado da Igreja Matriz, e foi ali a nossa, começou a nossa história como Ferragem medianeira. Bom, tá feliz de receber os amigos? A gente tá muito contente, está feliz pra poder desfrutar esse momento feliz nosso, junto com quem é parceiro, com nossos clientes, as empresas que estão aqui representando, com os seus colaboradores aqui, né, e também agradeço a Deus por nos dar saúde, força e garra pra estar aqui até agora, e os nossos colaboradores, né, que sem eles a gente não é nada, né, então, o mérito é deles também junto com a gente, que não deixa de ser, a gente sempre fala assim, que somos uma família, né, a gente passa mais tempo junto com eles do que junto com a nossa família, né, Então, ele tá muito feliz por isso. Maravilhosa a equipe de vocês, né, Doris? Eu só tenho a agradecer, eu falo pra eles que esse retorno todo dos clientes são, eles são merecedores, né, nós temos uma equipe fantástica, equipe treinada, qualificada pra atender os nossos clientes, e eles são mais do que merecedores dessa festa também. Eu agradeço muito a minha equipe, eles são mais do que parceiros. Obrigada, equipe! Viva a Ferdade de Janeiro! Você sabe qual que foi o mais legal disso tudo? Foram mais de 50 prêmios, e saíram prêmios pra região inteirinha, inclusive pra minha Céu Azul. Quando eu brinco aqui que a minha Céu Azul, porque eu tomo conta daquela parada lá, né, eu sou Céu Azulense, nascido em Céu Azulense, aí depois eu fui criado por alguns anos, poucos anos, em Veracruz do Oeste, em Cascavel, eu fui meio que cidadão do mundo, né? Aqui no Paraná, pra você ter uma ideia, amigão, eu já morei alguns dias, alguns meses e alguns anos nas principais cidades do Paraná, trabalhando, e sempre, ou no Bom Rádio ou na Bela Televisão, tá bom? E prêmios dos 50 anos aí da Ferragem Mejaneira, saíram pra região inteirinha, então salva de palmas, ó! Tenho que aplaudir assim, né, tô com o meu roteiro aqui na mão, que legal! E as promoções continuam, tá certo? Então não perde tempo não, quando o assunto é Ferragens, venha! Você de fora, direto e reto pra Ferragens Mejaneira, beleza? Ó, a festa foi sensacional, tá bom? Beijos para a Jéssica! Beijos para a Dona Terezinha, ô Terezinha! O Chacrinha que brincava com aquela coisa de Terezinha, eu brinco com o Ai 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 Ui Ui Ui, que às vezes é bom também, né? E o melhor da semana é assim, né? Os nossos patrocinadores, quem tem merchan, vai no meio das matérias, tudo junto e reunido, beleza? Tá gostando de vestir frágil? Ah, eu tô adorando, a loja é maravilhosa, sensacional, tem tudo muito lindo lá! E a Fran é ninja, né? Ela faz lá as lives da Frage e vende pra caramba! É um dos diferenciais que a gente encontra na Frage, né? A Fran, ela tem esse dom da comunicação também e ela trabalha muito bem o marketing da Frage. Por isso que a Frage, hoje, é uma das lojas que mais vende no sul do mundo. Bom assim, né? Maravilhoso, né? E ela veste, dona Mariana e as meninas da nossa Conexão TV, não só do 40 Minutos, mas da Conexão TV. A Mariana, gente, chegou pra apresentar matérias para as redes sociais, pra nossa Vianet TV, tá fazendo reportagens nesse tempo pequenininho que você tá, né? Tanto pro 40 Minutos, eu ia chamar de Conexão já, e pro Nossa Casa também. Mas pro próximo ano, a Mariana vem pra apresentar um programa diferente pra galera de casa. Legal, né, Mariana? Legal! Tá preparada? Ansiosa, né? E tá se preparando também. Sim, com certeza. Muito bom! Intervalo, já já a gente volta com o melhor da semana. Seja bem-vindo ao Alar Supermercados. São 16 endereços na região, oferecendo somente o melhor pra você e sua família. As lojas são climatizadas, amplas e confortáveis. Acesso fácil, variado mix de produtos de qualidade e um atendimento de primeira. Se você já é nosso cliente, obrigado pela preferência. E pra quem ainda não conhece as nossas lojas, fica aqui o convite. Esperamos por você. Apareça! Lar Supermercados. A melhor opção de compras da cidade. Na Conexão, você encontra novidades de variedades e todos os acessórios para seu celular e tablet. Suporte para mesas, veículos e motos. Cabos de áudio, vídeo e adaptadores. Roteadores e repetidores de internet. Conheça também toda a linha Gamer e os consoles com jogos retro. A Conexão é revenda a ti. Venha conferir os planos com muita internet pra você. Venha para a Conexão você também. Na Master 10 você encontra tudo para a sua família e para a sua casa com preço máximo de R$ 12,99. Roupas do bebê ou vovô, masculinas e femininas. Maquiagens, decoração, utilidades e muitos utensílios de cozinha. Além de uma grande variedade de brinquedos. Venha para a Master 10. Produtos com preço máximo de R$ 12,99. Com mais de 50 anos de mercado, a Castor é referência de qualidade. Temos uma grande variedade de colchões, roupas de cama e travesseiros para melhorar a qualidade do seu sono. Venha conhecer a nossa loja e se apaixonar por nossos produtos. Castor, um sonho de colchão. Em vez de ficar sonhando com dinheiro Pense em Poupim, Guarde Dindim, meu amigo parceiro Vamos pegar o primeiro milhão Com destino a felicidade A felicidade Reta final da promoção Poupança Premiada Sicredi Você tem até 12 de dezembro para economizar e concorrer ao grande prêmio de R$ 1 milhão. Alô galera de Medianeira e região, Fernando e Sorocaba por aqui. Estamos passando para avisar a todos vocês que no dia 17 de dezembro 17 de dezembro Nós vamos estar aí comemorando o aniversário de 45 anos da Frimesa E esse show vai ser muito especial Porque esse é um presente da Frimesa para todos vocês. É dia 17 de dezembro Já marca aí essa data na sua agenda Chama os amigos, toda a família E bora comemorar junto esse aniversário da Frimesa E a entrada é totalmente gratuita, viu? É só chegar cedo para aproveitar esse momento maravilhoso Junto dessa família que transforma o dia a dia das pessoas aí dessa região 45 anos produzindo alimentos de valor É isso que a Frimesa faz Frimesa, quem experimenta, recomenda! Gente, nós estamos de volta hoje, o melhor da semana Antecipamos porque daqui a pouquinho Brasil e Camarões Os negão de Camarões, os negão é bom, né? Eles são acelerados Ah, mas o Brasil é... É melhor, né? É melhor Nós temos os melhores jogadores de futebol do mundo Então, ô Tite, seu cavalo Você tem que ganhar a Copa do Mundo com o pé nas costas Se não, eu vou lembrar a nossa galera todos os dias Que você é um imbecil Que para mim o Tite é um imbecil Tem que chamar o Renato Caúcho, pelo amor de Deus Para ocupar o lugar do Tite Senão o Renato vai treinar o Grêmio Aí não dá certo para os nossos amigos colorados É uma brincadeira que também não tem mais graça Mas o que eu penso do Tite é isso aí que eu falei mesmo Tem alguma matéria assim que te chamou Não a que você mais gostou Mas que te chamou muita atenção nessa semana É... Das meninas do programa Nossa Casa A ecoterapia lá Com os cavalos Foi maravilhosa É um trabalho super bacana Ah, é lindo o que eles fazem, né? Presentão da família Valiate para a nossa amor Claro que o programa inteiro, né? Como eu falei, quando a gente reprisou um trechinho do programa Nossa Casa Porque senão, ocupa 40 minutos inteirinho E eu deixo de ganhar 2 mil reais por dia Então é uma pitadinha do que foi ao ar esta semana Isso É a minha área que é a equitação, né? A gente tem um conhecimento do cavalo Já há alguns anos já Eu já estou no meio do cavalo há 22 anos Então estamos aqui para auxiliar, né? E junto com o pessoal aí para tocar em frente Não é simplesmente trazer qualquer cavalo E o pessoal está ali, né? Não O cavalo tem que ter o temperamento certo Para essa atividade aqui, né? Que é a ecoterapia, né? Ele não pode ser um cavalo bravo Tem que ser bem dócil, manso E... E o cavalo não tem uma raça definida para a ecoterapia Pode ser qualquer raça Mas tem que ser manso E o teu trabalho é avaliar o cavalo também, né, Ricardo? Não é... Ah, tem um cavalo X, tu vai lá, faz a avaliação Se é possível ele vir para a ecoterapia, é isso? É, isso aí Ele tem que fazer um... Nós fazemos um teste com ele, né? Se ele passa no que nós precisamos aqui Para poder vir para cá E aqui, vocês treinam o cavalo também? Treino também Quando não tem aluno Nós fazemos o treinamento entre nós aqui E como funciona? O cavalo trabalha direto? Ou ele tem folga igual ao ser humano também? Não, ele tem folga também Ah, ele não pode trabalhar direto? Ele tem... Ele trabalha 30 minutos, que é a sessão E tem 10 minutos de folga Nós temos 4 cavalos e é revezado E entre os 4 cavalos é revezado Você participa também da... Sim, participo Tem a guia também, né? No meu caso, eu sou o equitador E participo como guia também E o cavalo, como que ele... Ele é fácil o tratamento, Ricardo? Ele é doce? Como que funciona? Ah, ele tem que ser treinado, né? Ele... Como você treinar ele Ele vai aprender o que você ensinar ele Se ele for mal tratado, ele vai ser brabo Se ele for bem tratado, ele vai ser dócil E o cavalo, ele tem as características, né? Ele mostra quando ele está... Se ele está brabo, se ele está mais calmo Ele mostra com a orelha Ele mostra com a narina dele, com o rabo Algum sinal ele vai dar Isso faz parte do seu trabalho Faz parte do seu trabalho E o cavalo aqui é muito bem tratado, Larissa Ele tem apartamento, ele tem tudo, sabe? Especial, né, Ricardo? Tem Ah, aqui é bem tratado Tem feno, ração, sal mineral, água limpa Está praticamente um apartamento E dá banho nele direto, escova Eu sempre vejo isso cuidando Bem cuidado, os cavalos aqui É, aqui é... Existe uma lei para cavalos e ecoterapia, Ricardo? Não, não existe Não existe uma lei Ele tem que ser manso Ele tem que ser dócil Ele tem que passar nos exames deles, né? Que é a parte clínica, né? Que é a epologia equina Ele tem que ter boa alimentação Tem que ter saúde Higiene E daí existe alguém, um veterinário por trás disso? Sim, a boa tem um veterinário aqui da Friela, né? E uma vez por semana ele está fazendo as inspeções aqui Ah, então não é só o praticante aqui que é tratado O cavalo também, né? Não, o cavalo também O cavalo que é o importante nele Exato E lembrando, Larissa Que esse centro de ecoterapia aqui Os profissionais são mantidos pela AMOA Mas o centro aqui é mantido pela família Valiati Porque hoje nós sabemos que o custo é elevado De um tratamento de ecoterapia, né? Então a família Valiati construiu e mantém Inclusive os cavalos, né, Ricardo? O tratamento é tudo por conta da família Valiati, né? E a AMOA cuida dos profissionais Muito importante essa parceria, né? É de sucesso com o serviço Exato E os beneficiados são nossas crianças da AMOA Porque esse centro de ecoterapia é exclusivo para as crianças da AMOA Que coisa linda, né? Muito bonito O projeto é muito bonito Com a gente espaço casa Está com saudão patrocinador Nós estamos de volta aqui no espaço casa Porque a loja está cheia de promoções Além de promoção de pisos, revestimentos Toda loja ainda tem um saudão, né? Isso mesmo, a gente está com bastante saudão Os pisos estão todos identificados Tem bastante piso em promoção Preços incríveis A gente pode correr para a loja Que a gente já deu um giro aqui Aqui a gente tem alguns exemplos Dos revestimentos e pisos Que estão em promoção Tem muita coisa, muita opção Para todos os tipos de bolso, né? Exatamente Quem quer fazer uma pequena reforma Quem quer comprar piso Para ainda conseguir ter uma casa nova Até o final do ano Então tem cerâmica Tudo de qualidade As promoções e o saudão Vão durar até o final do ano Até o final do ano Ou até os estoques continuarem Tá certo Então pode vir para o espaço casa Que aqui vai ter uma opção para você Eu estou precisando, Larissa Trocar meu piso Acho que eu vou lá E agora, no final do ano Todo mundo quer dar uma arrumadinha na casa Corre lá na nossa casa São lindos os pisos lá Isso, fazer a condução do cavalo com o aluno Basicamente é isso Sim, sim, sim Exatamente Sim, se ele está calmo Se ele não está agitado A gente olha bem E a sua função É uma parceria com toda a equipe Isso, com os profissionais Com os profissionais Isso E como você chegou até nessa profissão, Daia? Então, foi por indicação mesmo O Ricardo me indicou Aí eu cheguei até aqui Porque, na verdade, tinha outra menina E ela teve que sair no momento Aí eu cheguei até aqui Sim, sempre existiu Desde pequena Exatamente Nas crianças Exatamente Porque sem a tua função Também não pode ter o tratamento Isso, não tem como Você tem que ter o guia E os preparador Tudo certinho Para ter o... Então, cada praticante Quantos profissionais tem ao mesmo tempo atendendo? Quatro Quatro profissionais ao mesmo tempo E pode ter até dois praticantes ao mesmo tempo também Pode, porque tem aí três cavalos Dá para fazer tranquilo Muito bom, né? Isso Isso Se ele não está nem... Não está doente Se ele não está machucado Sim Também cuido Sim Sempre tem o preferido deles Sempre tem aquele que eles mais gostam Que eles mais se identificam Sempre tem Cada cavalo tem a sua personalidade também, né? Sempre tem Tem uns que são mais agitados Outros que são mais calmos Um mais baixo Um mais alto, né? Isso Sempre tem E a criança tem a preferência também? Sim Então, o cadeirante mesmo Vai mais na Bela Que é a mais menorzinha Que aí eles têm mais habilidade De trabalhar com ele em cima dela Não, não tem Eu gosto de todos Todos E o teu trabalho Além ali Com as crianças Você trabalha também Com outro O cavalo, por exemplo Não só Puxando o cavalo Tem outro trabalho Com eles Ou só ali mesmo? É Às vezes a gente pega eles Para dar uma volta Para ver como é que eles estão Se eles estão mais Para ver se eles Para trabalhar melhor, né? Para ver como vai Eles também têm que ter exercício Sim, para eles não ficarem tão parados Para eles estarem em movimento A gente dá uma andada com eles Que bacana, né? Uma equipe valorosa, né, Larissa? Muito, muito gratificante Muito gratificante mesmo Hoje nós temos cerca de 80 praticantes por aí Isso, 80 Uma equipe boa, né? A gente está tentando aumentar mais ainda Isso aí Para chegar a 100, no máximo 100 crianças O espaço está aqui É grande E temos que valorizar, né? E como que tu vê, assim, os pais Na tua opinião Eles gostam de trazer as crianças aqui? Eles gostam Eles veem que tem melhora da criança Eles sempre estão falando Que a criança evolui Sempre Cada entendimento Eles sempre sabem Com aquele sorriso no rosto E como gratidão Que bacana Vamos para o intervalo? Vamos Já já a gente volta O Homem Moderno Cuida da sua aparência E a Redbird Barbearia É o melhor lugar para fazer isso Estamos esperando De terça a sábado Agende o seu horário Ou aguarde tomando uma gelada Com game e sinuca na faixa Temos tomadas para cabelo Cremes para barba Festuário e calçados Redbird Barbearia Avenida Brasília 2677 Pone Watts 998620311 O Bistro Natural É pioneiro No segmento de alimentos especiais Para pessoas com restrições alimentares Sem glúten E sem lactose Aqui fabricamos pães Doces Salgados Tortas E bolos Além da linha de alimentos especiais Contamos também com um mix variado De produtos naturais a granel Ingredientes especiais Bebidas funcionais E muitos outros Todos focados na vida saudável Bistrô Natural Hoje tem jogo do Brasil bebê Para dar conta desses 90 minutos de sofrimento Só tomando uma para aguentar Não é mesmo? Bora bebê? Quero saber o seguinte Você já pediu a sua gelada? Cola na dica do pai bebê Baixe agora o app Bebidas Online E aproveite a variedade de bebidas que você pode encontrar Tudo facinho, facinho Na palma da sua mão A um clique Então bebê Bora curtir a copa com o app Bebidas Online Seu companheiro na hora de escolher a sua bebida Geladaça Bora Brasil! Dê mais vida a sua vida Deixe seu dia diferente A vida precisa ficar mais colorida Em casa No trabalho Nas ruas Na nossa cidade Com nossos filhos Com a nossa família Nós da Magi e Cores Te convidamos para dar mais vida a sua vida Magia e Cores A vida precisa ficar mais colorida Casa Dona Benta Aqui é o lugar certo para você Muitas opções em louças Talheres Panelas Tudo para a decoração de sua casa Presentes para homem Sim Facas para diversos cortes Tábuas Espetos Grelhas Carrinho Tudo para o seu churrasco Sua bebida gelada até o último gole Uma coleção completa da Estela E você encontra aqui E muito mais Vai casar? Deixe sua lista de presentes aqui Você é o meu convidado A se surpreender Com a casa Dona Benta Sempre presente Nos teus melhores momentos A nossa Planeta Esporte Você já conhece As melhores marcas Para todas as modalidades Estão aqui Venha conhecer também Todas as novidades Da coleção Fitness E a linha completa Para Beat Tens Planeta Esporte As melhores marcas Para todas as modalidades Estão aqui E a linha completa da Estela Na Casa Nova Materiais de Construção, você encontra ótimo atendimento, qualidade nos produtos e os melhores preços da cidade e região. Ofertas todos os dias. Forro de PVC branco de 7 milímetros, 18,50 metro quadrado. Tijolo de 6 furos, 940 milímetros. Pisos com 20% de desconto. Do básico ao acabamento, do parafuso à betaneira. Tudo isso e muito mais. Na Casa Nova Materiais de Construção. De volta, gente, hoje eu estou explicando todo o bloco que nós começamos, porque tem gente que pega o programa, às vezes pela metade ou depois que a gente já começou. Nós antecipamos o Melhor da Semana, porque daqui a pouquinho tem seleção brasileira. E Dona Mariana, você já está vendo e curtindo também as matérias que a Mariana tem nos presenteado. No Nossa Casa, no 40 Minutos e em nossas redes sociais. Beleza? No ano que vem você vai ter um programa só seu. Sim, vou. O que vai ter de legal assim no programa? Vai ter um pouco de tudo. Vai ter erro de gravação. Isso bastante, né? Erro de gravação? Bastante. Quando a gente está começando, a gente erra bastante, né? Ai, muito. Eu já tenho uma pasta cheia ali para mim. Mas a gente, às vezes, que vai... Eu estou há alguns anos já na profissão, a Larissa também, e a gente erra. Mas a gente erra quando nós estamos gravando. Porque no ao vivo, dificilmente a gente erra, né? Será que porque quando está gravando a gente fica mais tranquilo, mais soltos, assim? Ai, não sei dizer. Eu sei que eu fico muito nervosa o tempo inteiro. Os primeiros 20 anos é desse jeito. São desse jeito, tá bom? Vamos lá. Continuamos no Melhor da Semana. Bom, então, no oferecimento da Espaço Casa. Eu vou ter que pegar o meu roteiro aqui para ler o nome do time que jogou contra o time do Aguinaldo. Da Espaço Casa, né? Porque, ó, fala sério, hein? Espaço Casa contra Ideia, Clima Oeste e Nédio Rodas. A galera se junta em várias empresas até para pagar a conta do clube, tá bom? Juiz, inscrição, aquela coisa tudo. Está valendo. O campeonato lá do country também é super legal. Vamos embora. E bola rolando para Espaço Casa. Ideia, Clima Oeste e Nédio Rodas. Estava confiante o atacante aí, meu, velho. O gajo chutou lá do meio de campo. Só que do outro lado tem o Borjão, velho. E daí, para fazer gol no Borjão, vai ser difícil. A bola está rolando, bicho. Espaço Casa no ataque. E o Ederson tocou para o Alexandre, que parou no goleirão. No rebate, quase. Ou no rebate ou no rebote, né? Quase o primeiro gol da partida. Falta para Ideia. E o Eder cobrou na barreira. E o Borjão fechou o gol, velho. O Douglas estava ali, ó. Tentou bater colocadinho. E o Borjão, bem demais, fechou o gol. Garantiu o resultado por enquanto. Lançamento e quase sai o gol de Peixinho. Seria um golaço. Espaço Casa no ataque. O Diego tocou para o André, que tocou para o Paludo. Puxou para a canhota e fez 1x0 para Espaço Casa. O Paludo é rápido demais. É ninja o Paludo. Espaço Casa, 1x0. Agora o Paludo deixou o Dinei com o Escoliose, velho. Você sabe o que é Escoliose? É aquele desvio de coluna, né? É, foi para cá, puxou para lá e, ó, Escoliose no Dinei. Estou brincando. O Dinei joga muito. Aí ele colou para o Diego fazer o segundo gol da Espaço Casa. 2x0 no placar, bela jogada do Paludo. E o Diego não perdoou, fez o segundo gol. Marcação alta na saída de bola errada e o Paludo fez o terceiro do jogo, amigão. 3x0 no placar, segundo gol do Paludo. Aí o que eu falo? O Borjão é demais. Pega a põe. E estava demais o Borjão. Saiu bem, evitou o gol da ideia. O Paludo antecipou o Ademir, tentou o toque, o Barbixa deu o rebote e aí? Bola no Luiz, que fez o quarto gol da partida. Luizão, esse até eu faria. Mas está valendo, né? Atacante assim mesmo. Está fácil? Não pode perder o gol. E o placar terminou assim. Espaço Casa 4, ideia. Clima West, mag rodas, tem um zero gol. 4x0 no placar. Bom, o porquê que nós fizemos a cobertura do Espaço Casa, né? Porque a empresa Espaço Casa é um dos nossos colaboradores. E quando a gente lançou a campanha para fazer o futebol, tanto do Clube União quanto do Country Club, o Aguinaldão falou, ó, estou dentro. É, então nós estamos lá até para agradecer esse amigo, esse empresário aí, que está conosco todos os dias em nossa programação. Então eu sempre recomendo, viu, amigo? Vai construir ou reformar, vai direto para Espaço Casa. Às vezes você pensa que é tudo muito caro lá, se passa pela frente da loja, é uma loja muito bela, muito bonita. Ó, tem para todos os tamanhos, tá bom? Tamanhos no bolso, com muita qualidade. E a galera lá do Espaço Casa está com um saudão, agora até o final do ano, né? Então, aproveita, deixa a sua casa, o seu escritório, a sua loja, mais bela com a Espaço Casa. Vamos lá para o nosso Clube União. A matéria tem fundo musical e tem som ambiente também. É um clipe que nós fizemos, né, com o futebol rolando lá no Clube União. E aí eu converso com os nossos amigos. Foi só tocar da bola, vamos tentar tocar a bola. Tem que ganhar o jogo, não tem que ganhar o jogo. E aí eu converso com a bola, vamos tentar tocar a bola. A bola, vamos tentar tocar a bola. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E a última equipe que classificou foi a Grafmed, bebidas, altas horas bebidas, Grafmed. Então as quatro equipes classificaram, vai ter o confronto agora da melhor campanha na primeira fase. Eu acredito que a Altas Horas enfrenta a primeira classe Animal Cari e o Gasperin enfrenta a outra primeira classe. Ida e volta ou jogo único? Jogo único e empate agora, na rodada de hoje o empate prevalecia para a equipe da melhor campanha, só que agora na semifinal o empate vai para os pelos. Bom, se a entrevista demora mais 15 minutos, o Tony ia parar lá em Flor da Serra, que eu começo a entrevistar ele aqui, ele vai andando para trás. Agradecimento para alguém, professor. Eu quero agradecer a diretoria do Clube União, que está fazendo um belo trabalho aí, com o presidente Ivo Casperini, o vice-presidente Alexandre e também o diretor de esportes, o Erivelto, que está nos dando uma tremenda força aí. Juntamente com o Fragata, o Tom, professor Tom também, o diretor. Quer dizer, o pessoal trabalha em prova do clube, hoje também está tendo uma grande decisão aí no tênis também, né? O clube está lotado aí, dá para você perceber. Então, o futebol está bombando, infelizmente não vamos poder terminar o veterano e o cinquentão nesse ano ainda, porque devido a muitas chuvas que aconteceram, vamos fazer na sequência em janeiro, né? Mas também na sequência do livre agora, vai começar o campeonato de futebol de campo, né? O Alexandre pode dar uma ênfase aí. Vamos começar ele e depois terminar em janeiro e fevereiro. Vamos começar ele e depois vamos começar. Está aqui, né? Olha, a gente está classificado. Classificado, a equipe da Premier Glass Animal Cari. Classificamos, fizemos a primeira campanha, a primeira fase, classificamos em primeiro. Passamos hoje pelas quartas de final. Estamos classificados para semifinal contra altas horas bebidas. E a outra semifinal também, fantástica, entre a outra equipe do Lázaro, que é a Premier Glass, contra o pessoal da Refrigeração Gasperini. Muito legal, o Lázaro é um grande investidor do futebol aqui. Ele está com duas equipes, as duas na semifinal, o primeiro e o segundo na classificação geral. E agora os dois vão brigar uma vaga na semifinal e, quem sabe, até os dois jogarem a final. Bom, terminando esse campeonato, a gente começa o campeonato de futebol de campo, né? Correto, agora a programação da diretoria é acabar o idade livre do dia 10. Mas o veterano, categoria veterano e cinquantão, somente o ano que vem, a gente retorna em fevereiro. Nesse intervalo que dá a parada da final do idade livre até fevereiro, nós vamos fazer um campeonato de campo para valorizar os sócios e não ficar parado uma temporada aí de férias, fazer um futebol de campo para valorizar. Parabéns para os classificados. Então agora a gente vai montando, hein? De repente ao vivo por Vianet TV, se não for ao vivo, compacto dos melhores jogos aqui também em Vianet TV ou na nossa TV interativa e nas nossas redes sociais. Ficou legal assim? Muito bem. Eu gosto disso, né, velho? Eu gosto disso. A gente vai fazer o seguinte, né? Nós começamos com o Espaço Casa e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos lá para Júniors Doces. Aqui na Júniors Doces você encontra a cesta ideal para presentear toda a família, desde o papai, da mamãe, do vovô e da vovó. E também da sua empresa. Todos os tipos, tamanhos e orçamento. Aqui você pode personalizar a sua cesta ou ela já vem prontinha para você aí de casa. Caixa de bombom a partir de R$ 5,75, bombons especiais, panetone e grande variedade de chocolate para você. Nesse trechinho de melhor da semana a gente mostrou um pouquinho do futebol do Country Club. Galera lá da Espaço Casa detonou 4x0, jogo fácil. Mas também, ó, quem tem o paludo jogando nos veteranos é sacanagem, né, amigão? Não só o paludo, daí tem paludo, tem o Alexandre, tem o Diogo que ainda corre pra caramba e tem também o Brasil, né, o Agnaldo que joga muito. O Agnaldo deve ter passado dos 32 já, né, mas joga o fino da bola. Então foi 4x0 fácil, beleza? E a gente viu também quartas de final do Clube União. Foi um videoclipe, né, sem mostrar todos os jogos, mas amanhã a gente volta lá para o Clube União. Então aí é compacto, tá bom? Começam as semifinais e aí a gente vai mostrar na próxima semana os melhores momentos, as grandes defesas e quem são os melhores da categoria livre do Clube União. Você gosta de futebol? Eu gosto de assistir, mas eu não entendo nada. É, pra que time que você torce? Inter, né? Então já tá contratada, você entendeu? Entende já um monte do futebol. É, um pouquinho. É, quem que é o goleiro do Inter? Ih, tchau, tô indo embora. Vamos para o intervalo, já já a gente volta. Música A Sonobom Colchões e Enxovais está no mercado há mais de 20 anos. Sempre zelando pela qualidade dos produtos e comprometimento com o cliente. Trabalhamos com o maior mix de marcas em colchões e enxovais da região. Temos a maior variedade em produtos, condições de pagamento facilitada e o melhor desconto à vista. Desde 1999, o Escritório Águia é referência em Medianeira e região. Serviços de alteração e baixa de empresas, contabilidade, análises tributárias, folhas de pagamento e e-social, também para entregadas domésticas. Abertura e orientação para empresas MEI, certificados digitais, declaração de renda para pessoas físicas e empresas, regularização de obras. Escritório Contábil Águia Música 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 Tchau. Tchau. Reta final da promoção poupança premiada Cicred. Você tem até 12 de dezembro para economizar e concorrer ao grande prêmio de um milhão de reais. Seja bem-vindo a LAR Supermercados. São 16 endereços na região, oferecendo somente o melhor para você e sua família. As lojas são climatizadas, amplas e confortáveis. Acesso fácil, variado mix de produtos de qualidade e um atendimento de primeira. Se você já é nosso cliente, obrigado pela preferência. E para quem ainda não conhece as nossas lojas, fica aqui o convite. Esperamos por você. Apareça. LAR Supermercados. A melhor opção de compras da cidade. Bom, vamos direto ao assunto. Melhor da semana. A gente está revendo hoje, na sexta-feira. Antecipamos, porque vamos ficar de boa hoje para assistir Seleção Brasileira. Já está classificada, mas a gente tem que ir para a torcida. Tem que ter a torcida ali. Você acha que o Daniel Alves vai jogar bem hoje? Como é time reserva, parece que ele vem como o capitão do time, né? O que você acha? Ah, eu não sei. Não sabe nada. Não sei. Você não acha que o alemão tinha que ser o atacante da Seleção Brasileira? Vai que você está me fazendo uma pegadinha e nem é os que estão jogando, porque eu não sei, eu só sei quem é o Neymar. Você sabe fazer aquela dança do pombo lá que o Richardson faz? Não. É feia, não é? Eu não sei fazer. Ele joga bem, mas é estragadinho de fim, né? Fala sério. Ah, não posso dizer. Não, e aí dançando, né? Como é que é a dança do pombo lá? Você sabe que teve uma repórter da rede, que eu não posso falar, que confundiu o Richardson da Seleção Brasileira com o Richardson, que era jogador do São Paulo e daí agora vai ter um... E também foi jogador do Atlético Mineiro. E o Richardson, das antigas, ele assumiu que ele gosta dos menininhos. Você entendeu? E a repórter lá trocou um pelo outro, outro pelo outro. E aí foram perguntar para o Richardson, agora da Seleção Brasileira, se ele for campeão na Copa do Mundo e com a grana toda que ele está ganhando, o que ele vai querer comprar daqui a um tempo? Ele falou que ele quer comprar uma ilha e encher de mulher bonita. Ô, velho, você está copiando o Ronaldinho hoje. O Ronaldinho ainda fez dessas. É uma brincadeira levada a sério. Mas é assim, tem alguns repórteres e alguns jornalistas que matam a gente de vergonha. Será que esse pessoal, quando vai montar uma matéria, não pesquisam? Quem é um, quem é o outro? E aí é fake news. Tem que ter conhecimento, né? É. E aí, Alexandrão, você não vai fazer nada? Não, né? Também futebol não pode misturar. Gente, muito obrigado. Uma semana, como eu falei, intensa. Final de semana vai ser intenso. Muito. Depois do jogo do Brasil, a gente vai lá para o Bertone, que tem noite do soninho hoje. E a molecadinha, bem de menor, vai curtir pra caramba. E a gente transforma isso em matéria. Oito horas da manhã, amanhã, lá no ginásio de esportes. Tem a abertura, então, do paranaense de vôlei e de futsal para a galera dos surdos. Então, é bem interessante, porque, assim, a gente vai acompanhar também como que é o trabalho da arbitragem, né? Da torcida, como que se desenvolve o jogo também, né? E como que eles conversam entre eles. E os surdos conversam, sim. Você vai ver na próxima semana a matéria. À tarde, vamos para o Clube União e, sábado à noite, tem a invasão dos papais noéis. Ufa. Vai trabalhar? Vou. Rafa, prepara aí as galochas também, porque diz que vai estar chovendo no final de semana. Você sabe o que é galocha? Não. É, galocha é da minha época, quando eu era mais novinho, né? Procura no Google. Vou procurar, vou procurar. Não dá tempo de explicar. Obrigado, obrigado, Mari. Imagina, é um prazer. Mais uma vez, bem-vindo à nossa programação. Bom final de semana. Responsabilidade, tá bom, galera? Pra que na próxima semana, só notícias boas. Aqui, só notícias boas, né? Mas em outros veículos aí, veículos de comunicação, às vezes, se acontece alguma coisa que não é muito boa, você vira notícia. Então, ó, relaxa. Responsabilidade pra segunda-feira. Tá tudo lindo, como é, Medianeira. Até lá. Até lá. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho